Fim do primeiro dia em Belfast. Estamos aqui nas ruas, perto do hotel. E hoje a gente tomou banho finalmente. Pegou a credencial, conversou com as pessoas, entendeu toda a nossa agenda dos próximos dias. Fizemos a chamada que vai passar nos intervalos. Gravei um vídeo para mandar para o acesso. Depois a gente foi almojantar finalmente num restaurante indiano. E agora a gente sai do restaurante. Estamos andando por aí, pela cidade. Tem um prédio bonitinho. E a gente está andando a esmo, vendo se a gente acha algum lugar para comer uma sobremesinha. E tem sombra na minha cara toda hora. E basicamente é isso por hoje. Beijo para vocês. E até breve com mais notícias diretas de Belfast. Ah, lembrando que tem que votar no Restart para o EMA. Porque se eles ganharem, eu vou ver se eu consigo receber o prêmio por eles. Então imagina que divertido eu lá no palco recebendo bem. Então me ajudem, votem bastante. Até porque o Restart está representando o Brasil. O Brasil merece essa. Então é isso aí. Acabou. Beijo.